Fala galerinha, quem tá abrindo o vídeo aqui hoje sou eu, a noiva do Igor e sejam bem-vindos aqui é o canal, o meu futuro de hoje e já dá aquela força, se inscreve aí no canal gente, dá aquela força pra gente se gostar do vídeo dá aquele like e hoje é domingo né, a gente, o Igor já fez a primeira entrega do dia e a gente deu uma passadinha aqui, nessa loja, o Igor tá aqui e é aquilo né, a gente veio aqui sonhar um pouquinho porque a gente tá aí no processo da casa né E aí galera, tudo bem? A gente tá no processo lá né, aguardando os papéis né, sair da casa, mas a gente já veio aqui ver as coisas que a gente quer comprar e... A gente veio sonhar galera, sonhar não paga nada Vou mostrar aqui, vou filmar um pouquinho dos pisos, dos revestimentos, essas coisas que eu tenho interesse lá de pôr na casa né E vou mostrar pra vocês tá, essa parte Essas pastilhas aqui É ruim ficar também É bem legal pra pôr na área da churrasqueira, tipo na pia da churrasqueira fazer de fundo né Não fica amor Olha gente, os preços Só que não sei não Talvez tenha os lugares mais baratos Olha isso daqui que lindo Nossa Igor, olha isso aqui que lindo As coisas que é mais bonita eles não deixam exposto Essa transparente também é muito boa Porque ela vai com tudo Eu vi um vídeo falando que essas pastilhas são super fáceis de aplicar Olha isso aqui que lindo Pra um banheiro, não sei Não sei se dá pra ver direito a cor É, explica pro pessoal que não tem É gente É, lembrar vocês galera que a gente não tem projeto Não tem ideia A gente só veio sonhar mesmo Pesquisar preço Igual eu falei no vídeo pra vocês aí Não custa Então façam isso Vão nas lojas Olham Vocês querem um carro Vai lá olhar Quer uma casa Vai olhar Mas eu não tenho dinheiro Mas vai Não custa E as coisas vão acontecendo É um passeio Não tem que ter vergonha Não tem que ter medo das pessoas As pessoas tem muito As pessoas deixam de fazer as coisas pensando nas outras Eu não tô nem aí Eu tô aqui é de graça vim olhar, entendeu Então vamos olhar aqui Então os pisinhos É muita coisa Eu fico imaginando na hora que começar lá É, aí a gente vai mostrar pra vocês aí Os detalhes Quando se começar e der certo galera Vocês vão acompanhar ponto a ponto da obra Se deu certo Se não deu Vamos ver né Nossa Essa parte aqui é maravilhosa Essas pedras aqui E como que funciona Isso aqui Ah tá Eu acho que esse é o valor do metro galera Não Não sei lá Ou cada placa Não sei Acho que é cada placa É, o bom também de você vir nesses lugares É quando você tem o projeto, né Quando pra É que assim, vocês sabem né Igual a gente falou A gente visitou a casa E agora a gente tá esperando a liberação Tá simulando pra ver quanto vai ser o financiamento Pra ver qual que é o valor Tá vendo ainda Não é nada certeza que a gente vai ficar É, mas se não for lá Deus vai preparar outro lugar Se não for lá a gente vê outro lugar A gente vê um apartamento Mas a gente tá sonhando Mas isso aqui Isso aqui Você falou que dica é hoje? Não, não falei Então vamos lá Só pra gente gravar Hoje é 7 de junho 7 de junho Então a gente tá fazendo isso pessoal Justamente pra gente ver depois o que a gente conseguiu Faça vocês também É muito legal Vamos pra um caso Que é mais legal Ai eu gosto dessa parte Essa parte é mais decoração, não é? Essa coisa de madeira A parte de decoração é a mais legal Mas isso é só no final Olha aqui o tamanho desses porcelanatos Aqui ó Pode ser que se pôr lá no fundo Galera, se der certo O fundo da casa Tem uma área verde Tem uma grama Então é aberto assim Não tem muro Aí dá pra fazer uma área Meio gourmetzinha Aí fica legal Olha que da hora Isso aqui Tem rodinha Isso aqui a gente mesmo pode fazer Eu acho que não pode sentar Igor Por causa do... Tô comprando Vou lá e comprar Pode sim Agora isso ninguém sabe Então aqui acho que é piso frio Piso quente, não é? Não, acho que não Aqui a parte do quarto Tem que ser aqueles pisos quentes Porque se você não colocar um tapete Aí você pode pisar no chão Acordar e não tem problema não Olha que lindo, gente Isso aqui é a coisa mais linda do mundo Os cagadouros Nossa, que linda Cor bonita, né? Mas é pequena Nossa, muito linda Muito diferente Gente, quem aí não sabe o preço das privadas Gente, é caro, viu? Tem valor aí na sua privadinha Você tem aí Porque, ó, gente Não é fácil É muito caro mesmo E eu gosto de ver mais a parte dos pisos ali Mas o Igor quer ver Essas outras partes Olha, eu gosto de ver a parte dos pisos Ó Pra mim piso é uma parte muito importante Nossa, olha que lindo esses daqui Que são foscos Nossa, gente Olha isso Que rico isso aqui Gente Nossa, mas vamos ver aqui Deixa eu filmar agora Galera, agora eu vou filmar Vamos ver o que ela vai escolher de bom aqui Nossa, esse aqui eu nem sei onde que eu colocaria Muito lindo Hã? Ele parece que tem fiozinho de limão Mas é mais lindo Isso eu fico muito apaixonada Só que o ruim é esses autorrelevo aqui Depois pra limpar Porque tudo que você for pôr Você tem que pensar no depois Exatamente Não é só colocar É limpar também Olha isso Esse daqui tá que nem um pão não O preto, né? É, ele tá 150 É 80 por 80 Muito lindo Olha o da churrasqueira ali Esse aqui é legal pra cor na churrasqueira, galera É fantástico isso aqui Olha isso 30 por 90, né? Um retângulo, né? Deve ser o retângulo, galera Você paga a placa ou a metragem, né? Não sei como que funciona Você fazia um central Com isso aqui Depois nas beiradas Até os de baixo pra banheira Um assim, ó Tipo, nas beiradas É É É muita opção É muita opção Olha que legal Esse aqui pra fora E ele é alto relevo, galera Tá vendo, ó? Muito top Mas esse daqui já é fácil de limpar Que nem aquele lá Que eu falei, alto relevo É porque ele tem uns buraquinhos Assim e acaba entrando sujeira Então, que nem Não tem muito tempo Vai esfregando Olha aquele amarelo que top Alegre, né? Muito da hora Amarelão Eu acho que é aquela parte Tipo, de bandeira, né? É O de madeira também Vamos ver o preto, ó Muitas opções E é grana, hein? Que vai Olha o tamanho desse aqui É uma placa É um metro e vinte Um metro e vinte, galera Mais ou menos aí A placa saiu Dozenta e dezenove reais Mais ou menos, né? Cento e nove Ó, as banheironas lá Mas eu não teria Dizem que dá muito trabalho Que nem lá na viagem que a gente fez Tinha as banheiras lá Tudo O pessoal lá Exatamente Todo hotel Que você vai Vamos dar uma olhada Ela não custa ver, né? Olha essa aqui Vamos pôr uma dessa aqui Lá no fundo E aí, galera O que vocês acham? Ó Controla a temperatura Qual que é o valor disso aqui? Vamos ver Trinta mil Aí, galera O que vocês acham? Trinta pau? É um carrinho ali Mais ou menos Vamos comprar agora? Melhor não, né? Aí, galera Tem todos os preços Dez mil Aquela ali Até aqui não tá caro não Mil eitocentos Dez Dois mil É, galera Nos Estados Unidos Todos tem Uma banheirinha assim, ó Muito legal Tem um chuveiro em cima Mas é muito grande Ó, essa aqui é legal Sete mil Essa aqui é legal, né? Parece um jacuzinho Agora os espelhos Galera É, o legal É de a gente visitar isso aqui Porque ele vai tendo ideias Pra hora que der certo Você já tem um monte de ideias, né? É, você acaba tendo noção Você vai tendo noção Do que você quer fazer De como você quer fazer É, de quanto você vai gastar Mais ou menos É, vai dando um norte, né? Então é aquilo que eu falei Sonhar não paga Então Vamos vir Vamos visitando Quando dá Não é perca de tempo Entendeu? Então a gente tem que fazer Cada vez mais isso Eu acho que é uma coisa Que ajuda muito, né? A gente tem que sonhar É acreditar naquilo E trabalhar Pra acontecer É, tem uns conjuntos Que vem pronto, galera Eles já deixam pra gente ver Olha que bonito Esse conjunto Só tem 19 Só que as peças É, as peças Cada peça tem um valor Vai dar mais ou menos Uns 2 mil, né? Ai, eu aprendi Com 1 Mil e pouco Capia, tudo Torneira Dá isso, né? Isso aí 2 mil mais Não é caso Casar, viu, gente? Não é caso Casar Casar já não é fácil Agora A casa É mais difícil ainda Muito dinheiro Galera, até que tá movimentado aqui Aos pouquinhos A gente vai lidando bem com o vírus, né? Então Se Deus quiser Vai passar essa fase aí Tá todo mundo na luta Tem gente? É É um novo normal, né? Normal Como era antigamente Acredito que vai demorar muito tempo Pra voltar Exatamente Mas a gente tá se adaptando É um novo normal, né? Aqui, galera As cores Ah, e quem gosta de De tinta De inventar Gente, deixa eu falar uma dica dessa empresa Se eu não me engano é essa empresa aqui Depois eu vou passar Essa mesmo Mas eles fazem as tintas Da cor que você quiser O meu irmão Ele trabalha com miniatura Ele trabalha com miniatura de caminhão Então ele pega a tinta da fábrica mesmo Da cor que eles fabricam no caminhão E é muito legal Às vezes você tem alguma coisa em casa Se você quiser fazer uma tinta diferente De tudo que você já viu Eles montam, viu? Eles fabricam a tinta É legal, galera Que Principalmente nos Estados Unidos Eles gostam de inventar Por exemplo Você tem uma cor que você gosta Não é um azul simples Você pode entrar em contato com essa empresa Vamos fazer o merchandise aqui Color Jean Aí você passa todas as especificações Da cor que você quer, né? Tem lá um catálogo Tem tudo o que você precisa E eles vão fazer Então é muito legal Uma dica aí Quem viu uma cor lá Quando vocês verem uma cor e gostar Tenta pegar o número dela A especificação E mandar fazer Aí você pode pôr na sua casa A cor que você quiser É muito legal É muito bacana Você poder fazer do seu jeito Com a cor que você quer Vamos mostrar as torneiras aqui Pra quem não tem muita noção De valores de torneira É caro, gente Você não encontra menos de R$30 É, galera Uma torneira boa As mais simplesinhas Gira em torno de R$150 R$100, R$200 Tá vendo? Tem umas diferentes Esse porta-toalha aqui É Bem diferente E tem uma dica também, galera É... Meus pais e meu irmão Eles reformaram Recentemente E algumas coisas que a gente vê Aqui em Jundiaí Ou você que mora no interior Ou São Paulo É... A gente encontrou O mesmo produto É... Tipo na 25 de março Na Galeria Pagé São ruas famosas em São Paulo Pra quem não é de São Paulo Que são famosas Por ter coisas mais baratas, né? É... Não são coisas falsas E por exemplo O spot de luz A gente viu aqui Depois a gente vai mostrar Aqui mais ou menos R$25 Cada spot O meu irmão pagou R$7 Ou seja É três vezes o valor, né? A gente vai mostrar pra vocês Então é uma dica pra vocês Que vai reformar Vai comprar uma casa Não fica preso Só nas grandes lojas, não Pesquisa bastante Que dá bastante economia Mas o bom de você Vem numa loja como essa É que você depois vai Num lugar onde é mais encontro E você já vai Pegar referência É... Amente o que você quer já Olha essas torneiras aqui, galera A gente tem vontade De ter uma torneira assim, ó Mas... É... É... Por exemplo Essa é uma que tava barata A gente achou Tá vendo, ó R$899 Por que que a gente achou barata? A média aqui tava R$2.000, né, mano? Uhum Olha que legal Ele vira pra lá É... Então tem vários modelos, galera Tem pra todos os gostos Cores Bora Quem quer porta Tem porta também Luzes Isso aqui é os tipos de luz, galera Por isso que a gente fala É importante que vocês virem Porque vocês aprendem Tá vendo, ó Os modelos Os tipos Tá vendo? Tá vendo? O lustre dos nossos sonhos É, o lustre dos sonhos, galera Eu ia levar hoje, gente Mas eu vi que não tem Então... Galera, esse lustre que ela tá falando É só apenas R$3.000, só Só isso Só pra vocês terem uma ideia Não, mas quando vocês virem a casa Deus abençoar Vocês vão ver que... E é super combinado Tudo que eu tava... É... O que é a casa, galera Se der certo Tem dois andares Tem uma escada no meio Então... Vamos ver É isso Cadê o precinho? E aí, galera Três pau Eu ia levar hoje Como eu falei Mas não tem, tá? Só sobe em comer Olha esse aqui Que bonito Ai, gente Isso é que eu acho lindo Pra ter do lado Na... Na cabeceira da cama Olha que lindo Esse é de bronze E esse daqui já é mais puxando Comprou um chumbo, né? Exato Sem comer Olha aqui Essa saída é mais ou menos Uns dentes reais É Olha esse daqui Que bonitos Então, que nem você vê aqui Você tira foto Das coisas que você gosta Tudo e depois você vai Em São Paulo E outra Tem a loja do Logista Também Em Campinas Que você... Quem tem CNPJ Pode comprar por lá Tem bastante coisa Do que tem aqui Tem lá É isso aí Então, galera Visitou a loja Tira foto Filma Entendeu? Guarda as ideias Depois você vai achar Os preços Isso é muito importante Ah, tem mais um aqui, ó Né? Isso é menor Isso é menor Mas também não tem nem o preço E... Produto disponível Só sobre isso Mas mesmo se tivesse É muito caro, galera É... É muito bonito Deve ter qualidade Mas... Realmente é muito caro Tem todos os gostos Tem uns pequenininhos Coloridos E é isso, galera A gente vai encerrar por aqui Senão vai ficar muito longo Mas a gente queria passar Pra vocês isso É... A gente tá fazendo aqui Na loja Sonhando Um dia aleatório Hoje é domingo, né? Isso E é a dica que a gente passa Não aconteceu A gente não tem a casa Mas a gente já tá Sonhando, né? Sonhando E façam isso Pesquisam Pesquisem Tira foto Vai guardando ideia Vai guardando preço Que é importante A gente ter referência, né? E uma hora vai acontecer Vocês vão acompanhar aí, né, mãe? É, verdade Se der certo lá A gente vai começar a obra A gente vai mostrar Quando tá gastando O que que vai fazer As coisas onde achar mais barato Onde achar mais barato E as dicas vão ficar pra vocês Aí se puder, galera Fortalece a gente Pra incentivar a gente Dá um gostei aí Dá sugestão Comenta E se inscreve aí Ajuda a gente Que em breve Se Deus quiser A gente vai ter A Casona Certo? Isso aí Fechou? A gente fica por aqui E que logo Tem mais entrega Logo tem mais Que tem mais uma entrega Domingão Vocês sabem Que não para Né? E aí a gente vai Vai filmando pra vocês Vambora Fazer o nosso futuro Tamo junto, galera Tchau